O bem do mal é bifão e cordeiro O mal do bem abusa, fala mal, escarnece Só vencerá o mal, o bem que for guerreiro Que não se apacifique diante da peste Maldade em todas as esquinas de floresce E o bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cabimento O mal fazer do bem não estaria junto Desde que o mundo é lindo é o povo quem diz Melhor cortar o tal do mal pela raiz Eu quero ver o bem chutar o seu traseiro Zombar e fazer baba, bigode, cabelo Maldade em todas as esquinas de floresce E o bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cabimento O mal fazer do bem não estaria junto O bem do mal é bifão e cordeiro O mal do bem nos ralala o escarnece Só vencerá o mal, o bem que for guerreiro Que não se apacifique diante da peste Maldade em todas as esquinas de floresce E o bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cabimento O mal fazer do bem não estaria junto Desde que o mundo é lindo é o povo quem diz Melhor cortar o tal do mal pela raiz Eu quero ver o bem chutar o seu traseiro Zombar e fazer baba, bigode, cabelo Maldade em todas as esquinas de floresce O bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cabimento Maldade em todas as esquinas de floresce O bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cabimento O mal fazer do bem não estaria junto Desde que o mundo é lindo é o povo quem diz Melhor cortar o tal do mal pela raiz Eu quero ver o bem chutar o seu traseiro Zombar e fazer baba, bigode, cabelo Maldade em todas as esquinas de floresce E o bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cabimento O mal fazer do bem O bem do mal é bufão e cordeiro O mal do bem abusa, fala mal, escarnece Só vencerá o mal onde em que for guerreiro Que não se apacifique diante da peste Maldade em todas as esquinas de floresce O bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cabimento O mal fazer do bem não estaria junto Desde que o mundo é lindo é o povo quem diz Melhor cortar o tal do mal pela raiz Eu quero ver o bem chutar o seu traseiro Zombar e fazer baba, bigode, cabelo Maldade em todas as esquinas de floresce E o bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cabimento O mal fazer do bem O bem do mal é bufão e cordeiro O mal do bem abusa, fala mal, escarnece Só vencerá o mal onde em que for guerreiro Que não se apacifique diante da peste Maldade em todas as esquinas de floresce E o bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cabimento O mal fazer do bem não estaria junto Desde que o mundo é lindo é o povo quem diz Melhor cortar o tal do mal pela raiz Eu quero ver o bem chutar o seu traseiro Zombar e fazer baba, bigode, cabelo Maldade em todas as esquinas de floresce E o bem lá de joelho fazendo uma prece Quem é do bem me diga se tem cabimento O mal fazer do bem não estaria junto